Queridos amigos e amigas, as nossas suspeitas se confirmaram, a situação é muito mais grave do que nós imaginávamos. Eu acabei de assistir agora a live do Roberto Jefferson com Oswaldo Ostáquio e eu estou chocado, estou estupefacto com o que eu acabei de ouvir. O Roberto Jefferson é conhecido por escancarar as partes mais nojentas da política brasileira. Nós lembramos quando ele escancarou o caso do Mensalão, que destruiu toda aquela narrativa de PT contra a corrupção. A gente acabou descobrindo que PT institucionalizou a corrupção no nosso país. Pois o Roberto Jefferson mais uma vez veio com sua boca, não me importa o histórico desse cara, mas quando ele fala alguma coisa, tende-se a ser verdade. E ele veio escancarar hoje as entranhas do golpe. Ele mostrou exatamente, de uma maneira bem detalhada, como que está sendo esse golpe que tem como função derrubar o Bolsonaro. Bolsonaro nunca vai ser aceito pelo establishment. Ele é um cara honesto, ele é um cara que não vai aceitar roubo, ele não vai aceitar desvio, ele não vai negociar bancadas, ele não vai negociar diretorias. Isso, para o establishment, para o centrão, para a esquerda, é simplesmente terrível. Porque eles aprenderam a sobreviver parasitando o dinheiro público. E aí vem a parte principal. No eixo, no centro de toda essa artimanha para derrubar o Bolsonaro e acabar com a nossa democracia, está o Rodrigo Botafogo e o Onho Maia. E agora eu vou te explicar como que acontece. Eu vou resumir uma hora e meia de live em alguns minutos, então me acompanhe. Rodrigo Maia, desde o início da eleição do Bolsonaro, ele vem trabalhando para enfraquecer o nosso presidente. Sempre camuflado pela mídia, apoiado pela grande mídia brasileira, que também tem um ódio mortal pelo presidente, porque o presidente fechou a torneirinha da grande mídia, certo? O que que acontece? Rodrigo Maia deixou caducar medidas provisórias extremamente importantes para o nosso país. Como a carteirinha verde e amarelo, que poderia ajudar muitos jovens a entrar no mercado de trabalho. Décimo terceiro da Bolsa Família, que ele deixou caducar, o que é uma coisa absurda que ele fez, porque ele não poderia deixar esse mérito para o Bolsonaro, fazendo tudo sempre para destruir o Brasil, destruir o Bolsonaro. Ele deixou caducar também a carteirinha estudantil gratuita, que não tem explicação como que um cara pode ser tão horrível ao ponto de fazer isso. Porque os estudantes é a classe mais pobre do nosso país. Vamos lá. O que que acontece? Rodrigo Maia, ele é aquele tipo de pessoa que está seduzido pelo poder. Ele me lembra o Gollum do Senhor dos Anéis, quando o Gollum pega o anel e fica My precious, my precious. Ele está desse jeito, só que ele está assim com a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Ele não quer abandonar a cadeira, mas aí vem um problema. O presidente da Câmara só pode estar ali por dois anos a cada mandato presidencial. Ou seja, ele ficou dois anos no período Temer, já está terminando os dois anos dele agora no período Bolsonaro, que acaba agora, em dezembro desse ano, e aí ele vai ter que sair. Ele não vai aceitar isso. Nem que tenha que destruir o Brasil, nem que tenha que destruir a nossa democracia. Ele quer ficar naquela cadeira. E aí ele foi lá e tirou da gaveta, lá dos porões da Câmara, uma PEC, que é a PEC 101, que eu vou ler ela para você aqui agora. PEC 101, 2003, de autoria do deputado Benedito Lira. Ela diz o seguinte, autoriza a reeleição de membros das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, ele iria sair agora em dezembro da presidência da Câmara, mas ele descobriu agora uma PEC de 17 anos atrás, tirou ela lá do calabouço da Câmara e colocou em votação novamente. E fez uma negociação. Ele fez o seguinte, olha, esquerda, se você me ajudar a aprovar essa PEC, olha o que a sede pelo poder faz, né? Se a esquerda iria ajudar ele a aprovar a PEC, se o PSDB iria ajudar ele, se os oportunistas ajudarem ele a aprovar essa PEC 101, de 2003, no qual daria a ele a possibilidade de continuar como presidente da Câmara, ele vai dar o impeachment. Só que aí que é o problema. Como presidente da Câmara, ele não pode entrar com o texto do impeachment. Então o que ele fez? Ele encomendou, encomendou com o diretor da OAB, o presidente da OAB, o Félix, ele encomendou que esse cara fizesse o texto do impeachment que ele aceitaria. Isso já ficou claro na entrevista que o Fernando Henrique deu hoje mesmo, onde ele falou que quando o presidente não consegue mais negociar com o Congresso, que é sim um motivo para impeachment. Então tudo começa a se tornar cada vez mais claro. Aí o Rodrigo Maia, obviamente, tem o apoio do Dória, do Itzel, do Caiado e de todos esses governadores que, surfando a onda Bolsonaro, chegaram ao poder, mas agora precisam destruir Bolsonaro para poder ter visibilidade própria. Porque enquanto existir um cara honesto e decente como o Bolsonaro, eles serão sempre retardatários, estarão sempre nas ladainhas, nas extremidades da política brasileira. Então o que acontece? Aí nesse domingo, enquanto a live estava acontecendo, teve um encontro na casa do Rodrigo Maia. Nesse encontro estavam o Davi Alcolumbre, Toffoli, Gilmar Mendes e Rodrigo Maia, obviamente. Ou seja, só ali você tinha o STF, a Câmara e o Senado juntos, na casa do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o cara inimigo número um do Brasil. Ele é muito mais perigoso agora para o nosso país do que Lula, do que qualquer criminoso, assassino, estuprador. Ele é o principal inimigo do nosso país. E por que ele está fazendo isso tudo? Está muito claro agora. Agora, ele é o Gollum, o Gollum com a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Ele quer fazer qualquer coisa que seja possível para permanecer como presidente da Câmara. Nem que custe destruir o Brasil, nem que custe anular a vontade popular. Então é isso aí, galera. Aqui em cinco minutos eu consegui reduzir para você, resumir exatamente o que está acontecendo. Todo esse golpe se dá como eixo no Rodrigo Maia, que quer aprovar um projeto de emenda constitucional 101 de 2003, que daria a ele o direito de se reeleger como presidente da Câmara, assim como ao Columbre também teria o direito de se reeleger como presidente do Senado. Estão destruindo o nosso presidente honesto, decente, idôneo, só para poderem ficar no poder. Estão destruindo o nosso país para poderem permanecer no poder. Então, já que é assim, é a nossa hora de fazer o que for necessário para tirar esses cafajestes inescrupulosos do poder. Ao Columbre e Rodrigo Maia, vocês são os inimigos número um do nosso país. E nós, o povo, faremos tudo, tudo, tudo para tirá-los do poder. Se você achou que 1,6 milhões de tweets fora Maia foi muito, imagine agora 16, 20, 30 milhões de pessoas nas ruas pedindo para que você renuncie. Você não tem o direito de fazer isso com o nosso país. Nem brasileiro você é, você é um cara que nasceu no Chile. E se eu não me engano, de acordo com a própria Constituição, para você exercer cargos como presidência da Câmara, você tem que ter nascido no Brasil. Você é um nada. Você é uma pessoa nojenta que não merece estar na política brasileira. O establishment está usando o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia aproveitando da onda do establishment para se manter no poder. Compartilhe esse vídeo, porque a live do Roberto Jefferson ficou muito longa. E eu resumi aqui em alguns minutos o que está acontecendo. Então não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e compartilhe mesmo. Se você quiser, baixe o vídeo, jogue nos grupos do WhatsApp, não tem problema. O que nós precisamos é alertar o povo brasileiro que um golpe está em andamento. Aqui é o Gustavo Gair, eu vou ficando por aqui. Até logo, tchau, tchau.